A Polícia Civil já começou a fazer a perícia no Hospital Badim para tentar identificar o que causou. Primeiro, como diz Carregosa, o princípio desse incêndio, né? Durante a madrugada, as pessoas ainda buscavam informações sobre os parentes que estavam internados por lá. A Vivian conta pra gente. Rodou. Pelo amor de Deus, o nome da minha mãe é Maria Alice Teixeira da Costa. Se alguém souber onde ela tá, por favor, entre em contato comigo, pelo amor de Deus. A mãe de Tânia estava internada no CTI do hospital. Ela está desde cedo na porta da unidade, mas não consegue ter informações. Eu tô desesperada, tô desesperada. A acompanhante que tava com ela, se julgou do terceiro andar, tá lá operando lá as perninhas dela lá no pentador, entendeu? Porque separaram ela da minha mãe, pegaram a minha mãe, levaram e a menina ficou. Durante toda a madrugada, foi assim. Médicos e enfermeiros correndo de um lado para o outro. Ambulâncias levando os pacientes para outras unidades. No meio da confusão, Daniel procurava saber o que aconteceu com a mãe, que também estava internada no CTI. Ao chegar, eu não tive informações de nada. Muita gente correndo, multirão de pessoas, médicos, enfermeiras. O desespero foi acompanhado também por vizinhos que decidiram sair de casa e ajudar no socorro. A solidariedade dos moradores, dos vizinhos, foi uma coisa muito legal. Que a gente trouxe água, luz de emergência e muito mais. Pela manhã, o trabalho de rescaldo foi longo. Funcionários do hospital passaram a madrugada no local e estavam desolados. Eu tava ontem aí, eu tava no segundo andar, mas deu tempo de descer e depois eu não vi mais nada. A preocupação maior é em ajudar. A gente nem pensa em mais nada, só na correria pra ajudar no que a gente pode, né? O bar, que fica bem em frente à unidade de saúde, também não baixou as portas. O gerente contou que nunca imaginou ver uma cena como aquela. Foi um inferno, foi um pandemônio, muita gente espalhada, idosos que jogavam no chão, até botei pessoas aqui dentro. O prefeito Marcelo Crivella decretou luto oficial de três dias por conta da tragédia. No início da manhã, ele esteve aqui no hospital. Eu confesso a vocês que na hora que eu vi todas as instalações, eu posso estar errado, eu peço a Deus que eu esteja errado. Mas é uma coisa que, infelizmente, tem que ser investigado. Se houve alguma sabotagem, meu Deus, porque um motor pegar fogo, um motor que gera energia, chamado gerador, pegar fogo, Normalmente o fogo vem aonde? Ou vem da imprudência das pessoas, que acendem fogo em material que depois se alastra e eles não conseguem controlar, ou vem de circuito elétrico. Em meio a tanta dor, inúmeros exemplos de solidariedade. Esta creche, por exemplo, abriu as portas para receber pacientes, médicos, enfermeiros. O quintal foi transformado num ambulatório. Tinham pessoas que tinham acabado de fazer cirurgia, os médicos com roupa de centro cirúrgico, uma correria danada. E aí vieram, eu não sei a gente precisar, mas muito mais de 50 pacientes vieram para cá. E aí, enfermeiro, médico, bombeiro, defesa civil, bombeiro de folga, médico de folga, médico de outros hospitais vieram para cá. E aí começaram os primeiros atendimentos até as transferências. Cenas que Jaqueline não vai esquecer. A nossa maior preocupação era retirar aqueles pacientes da nuvem de fumaça que estavam. E eles estavam se intoxicando mais ainda. Por volta das 8 horas da manhã, a polícia civil chegou ao hospital para fazer a perícia, mas encontrou dificuldades. O trabalho não foi finalizado, estamos com dificuldade de acesso ao local e esse acesso tem que ser um acesso adequado. Então, por enquanto, a gente está aguardando para resfriar e haver um dissipamento da fumaça. Enquanto isso, ainda tem gente em busca de notícias dos colegas. É uma amiga da gente que trabalha no terceiro andar e a gente não sabe informação, porque ontem, devido ao caos, à correria, a gente não sabe para onde ela foi, né? É mesmo?